Em Belo Horizonte, Almir dá o passe para Marques fazer Atlético Mineiro 1, Internacional 0. Cristian faz o dele para o Internacional e bata o jogo com um chute rasteiro. Depois, ele, Cristian, completa o cruzamento de Paulo Diniz. Cristian é o vice-artilheiro do Brasileiro com 22 gols. Inter 2 a 1. Mas o Atlético não se abate. Doriva cruza para o chute de Edgar 2 a 2. Almir inicia a jogada, perde a bola, mas Edgar, de novo ele, pega a sobra, decide a partida. Atlético 3, Internacional 2.